Olá, bom dia, eu sou Carla Vatier, hoje é terça-feira, 30 de abril. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira agora os destaques desta edição. Menos burocracia nos negócios, governo assina hoje medida provisória da liberdade econômica. Último dia para enviar a declaração do imposto de renda. Nova Previdência, comissão especial define cronograma de trabalho. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. E o presidente Jair Bolsonaro recebe hoje o ministro das Relações Externas da Alemanha e assina a medida provisória da liberdade econômica. Vamos então até o Palácio do Planalto conversar com a nossa repórter, Luciana Colares, que tem os detalhes agora para a gente. Oi, Luciana, bom dia. Bom dia, Carla. Hoje é um dia bem movimentado aqui no Palácio do Planalto. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. A medida provisória da liberdade econômica pretende destravar a burocracia e facilitar a abertura de negócios aqui no Brasil, além de simplificar as regras para que as pequenas e médias empresas entrem na Bolsa de Valores. Com essas medidas, a principal intenção da MP é melhorar o desempenho do Brasil no índice de competitividade global elaborado pelo Fórum Econômico Mundial. No quadro geral, no ano passado, o Brasil ficou na posição 72 dos 140 países analisados. E no sábado, o presidente Jair Bolsonaro resumiu a MP da liberdade econômica. Segundo ele, ela irá tirar o governo do cangote do brasileiro. E agora a gente fala sobre a visita do ministro do exterior da Alemanha, Eiko Maas. Ele está em viagem oficial pela América Latina, visita três países por aqui, começando pelo Brasil. Às 11 horas da manhã, ele vai ser recebido aqui no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro. O ministro Maas é o primeiro integrante do governo alemão a visitar o Brasil depois da posse do presidente Jair Bolsonaro em janeiro desse ano. Brasil e Alemanha, lembrando que Brasil e Alemanha têm uma importante cooperação econômica. E nessa primeira visita ao Brasil, Maas deve estreitar essa parceria comercial e também a parceria política, já que os dois países compõem juntamente com o Japão e a Índia o G4, grupo que reivindica um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. A gente vai acompanhar tudo aqui no Palácio do Planalto e volta a qualquer momento na nossa programação com outras informações. Carla. Tá certo, Luciana. Muito obrigada então pela sua participação. E olha, hoje é o último dia para enviar a declaração do imposto de renda. E será que o brasileiro deixou para a última hora? Vamos até São Paulo conversar com o nosso repórter Dimas Soldi, que tem as informações para a gente. Olá, Dimas, bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia para todo mundo. Muita gente, sim, deixou para a última hora. De acordo com o último boletim divulgado pela Receita Federal, faltavam ser enviadas ainda cerca de 5 milhões de declarações. Isso representa cerca de 15% do total. O prazo final termina hoje às 23 horas e 59 minutos. É obrigado a declarar, entre outras regras, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado. Para fazer a declaração, é preciso baixar o programa gerador do imposto de renda no computador ou é possível fazer tudo diretamente também pelo celular através do aplicativo da Receita. Agora, veja o que acontece com o contribuinte que perder o prazo. Todo ano é aquela correria. Lucas costuma deixar para a última hora o acerto de contas com o Leão. Na véspera do fim do prazo, está às voltas com a papelada. A gente depende de mecanismos de informática, de instabilidade de rede. Muitas vezes o sistema sai do ar e eu fico nessa apreensão. Tentando fazer, tentando buscar os recibos, mas com aquela incerteza. Será que vai dar tempo? Será que não vai dar tempo? Deixar para a última hora, como o Lucas fez, não é mesmo o mais recomendado. Quem perder o prazo para declarar o imposto de renda está sujeito a multa que varia de R$ 165,74 a 20% do valor do imposto devido. E não é só isso. Quem é obrigado a declarar e perde o prazo também fica com o CPF suspenso. Não pode fazer financiamento, tirar passaporte ou deixar o país. Por isso, a dica é entregar a declaração no prazo e, se preciso, depois fazer os ajustes. A primeira parcela ou cota única para quem tem imposto a pagar vence no dia 30 de abril. O valor pode ser parcelado em até oito vezes. Já quem tem restituição, o pagamento começa em junho e vai até dezembro. Quem entrega primeiro, recebe primeiro, exceto os casos das prioridades, os idosos, os portadores de moléstia grave e os professores. Esses têm privilégio no recebimento da declaração. O contribuinte pode acompanhar o processamento da declaração na página da Receita na internet. Se tiver alguma pendência, tem a oportunidade de corrigir antes de cair na malha fina. Ele pode imediatamente já consultar no dia seguinte a entrega, consultar, ver se tem alguma pendência indicada. Se tem alguma pendência, ele já tenta corrigir entregando uma declaração retificadora. Lucas nunca caiu na malha ou perdeu o prazo para declarar. Mas para o ano que vem, promete se organizar melhor. Eu vou tentar me organizar esse ano, já para que no ano que vem eu tenha todos os recibos, toda a documentação já preparada, para que eu não fique nessa correria. Porque é uma apreensão que eu não indico a ninguém. Um novo boletim com as últimas informações sobre o número de pessoas que ainda não enviaram a declaração será divulgado daqui a pouco às 10 horas da manhã. A expectativa da Receita é receber 30 milhões e 500 mil declarações. Carla. Obrigada pela sua participação, Dimas. Bem, agora a nova Previdência. A semana está mais curta no Congresso por causa do feriado, mas os trabalhos por lá continuam. A gente vai conversar agora com a repórter Selma Dias, que tem mais detalhes para a gente. Olá, Selma. Bom dia. Bem, Carla. Bom dia a você e a todos. Olha, o encontro que vai definir o cronograma de trabalho da reforma da Previdência acontece daqui a pouco, às 11 horas, lá no gabinete do presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos. Além dele, participam também o vice-presidente do colegiado, o deputado Silvio Costa Filho, o relator da proposta, o deputado Samuel Moreira, além de líderes partidários. Tem também a expectativa de o presidente da casa, Rodrigo Maia, participar também desse encontro. O que eles devem definir? Os nomes das pessoas que vão ser convidadas para participar das audiências públicas, definição também das datas para discussão e votação da proposta, além daquela discussão também sobre se vão fatiar ou não a matéria em subrelatorias. Ontem, no início da noite, os integrantes da comissão, o presidente e o relator, estiveram com o presidente da casa, Rodrigo Maia, lá no Ministério da Economia, conversando com o ministro Paulo Guedes. De lá, eles seguiram para visitar o presidente Jair Bolsonaro e aí o presidente da Câmara, que Rodrigo Maia disse, cobrou, na verdade, empenho dos líderes partidários e também dos parlamentares para acelerar a tramitação dessa matéria e reafirmou a intenção de tentar liquidar esse assunto aqui na Câmara até o mês de julho e aí isso significa votar tanto na comissão especial quanto no plenário. Vamos ouvir o presidente Maia. Você vai trabalhar aí o mês de maio, o mês de junho, o prazo que fosse, são 11 sessões, 15, 20, 30, depende. Se o governo colocar o quórum toda segunda e sexta, você em duas semanas e um dia, você já tem 11 sessões, né? Então, o problema não são as 11 sessões, até porque não vai ser em 11 sessões que vai ser votado. Você precisa do mês de maio, você precisa do mês de junho, da minha vontade, no máximo os dois meses, depois votar e encaminhar para o Senado votar no segundo semestre. Esse negócio deu ruído. Olha, o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, também tratou desse assunto ontem e disse que o governo vai brigar pela aprovação da proposta original. Vamos ouvir. O que nós vamos fazer é defender a integralidade do projeto. Todos os itens que foram apresentados por ocasião da entrega do projeto na Câmara Federal serão defendidos pelo governo no âmbito da comissão especial. Eu acho que aquele será o momento, ou esse será o momento, em que os argumentos prevalecerão. Nós entendemos que há uma resistência sobre isso ou aquele ponto, mas nós queremos ter oportunidade de discutir. Quem tiver o maior número de votos, certamente vai fazer valer a sua intenção, como é no processo democrático. E, por fim, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que elogiou a relação entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro. Acompanhe. O presidente da República e o presidente da Câmara estão construindo um clima bastante favorável para nós atacarmos o principal problema hoje fiscal, que é exatamente o problema do desequilíbrio orçamentário que ameaça o sistema previdenciário brasileiro. Então, é muito construtiva essa aproximação entre os dois presidentes. São poderes independentes, agora trabalhando harmonicamente para resolver o problema fiscal brasileiro. É isso, então, Carla. Essas são as informações do Congresso. Eu volto com você. Obrigada, Selma. Bom trabalho aí para você. E olha, o IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, faz agora de manhã um seminário para discutir os desafios da Previdência do Brasil, o futuro da Previdência no Brasil. Quem tem os detalhes para a gente é a Luana Karen. Olá, Luana. Bom dia para você. Olá, Carla. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. São três mesas de debate em que estão sendo discutidos o regime geral da Previdência Social, os regimes próprios da Previdência e os desafios para a proteção social no país. Além de pesquisadores do IPEA, participam o secretário especial da Previdência Social do Ministério da Economia, Rogério Marinho, economistas e representantes do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Antes do início do seminário, o secretário da Previdência, Rogério Marinho, falou com jornalistas e disse que o governo vai defender a proposta da nova Previdência na integralidade, ou seja, do jeito que foi apresentado na Câmara dos Deputados. Marinho também afirmou que é fundamental que o governo reequilibre as contas públicas como o primeiro passo para só em seguida atender reivindicações da sociedade como mais investimentos em educação e saúde. O IPEA é um instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Economia que tem entre os objetivos o de fornecer suporte técnico por meio de estudos e avaliações sobre políticas públicas que estão sendo implementadas ou que já foram implementadas pelo governo. Voltamos com você, Carla. Obrigada, Luana, pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Olha, mais de 6 milhões de pessoas já se cadastraram para receber no celular alertas de chuva e temporais. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná são os estados com o maior número de cadastrados. O serviço é de graça. Acerca de um ano, o jornalista Laio recebe mensagens pelo celular sobre risco de temporal em Brasília, onde ele mora. Me ajuda principalmente com a questão do trânsito, de poder me planejar, saber que rota eu vou pegar ou se eu vou precisar sair mais cedo, quando eu sei que vai ter uma chuva intensa, algo assim. Questão de vento também, evitar estacionar o carro num lugar que tenha árvores por perto. Assim como Laio, mais de 6 milhões de brasileiros já estão com seus CEPs cadastrados e recebem mensagem da Defesa Civil informando de forma prévia a possibilidade de ocorrência de chuvas intensas. A mensagem é alerta ainda sobre a possibilidade de vendavais, deslizamentos e outros fenômenos naturais. Isso tem ajudado a poupar vidas. O alerta permite ações antecipadas de autoproteção, da proteção da comunidade e também para que o poder público se posicione oportunamente para o socorro. A importância desses alertas também levou a Secretaria Nacional de Proteção da Defesa Civil a buscar outras formas de enviar mensagens de alerta à população. Recebe pelo SMS, mas ele pode replicar pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Telegram, pelo WhatsApp. A gente precisa que toda a população saiba em tempo oportuno através de todas as mídias sociais. E se você também quer receber os alertas da Defesa Civil Nacional, basta fazer o cadastro enviando um SMS com CEP de interesse para o número 40199. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Feriado chegando no meio da semana, né? Vamos então ao mapa. Olha, em Rio Branco e em Cuiabá nós temos pancadas de chuva. Em Recife o tempo está instável. Em São Paulo, céu parcialmente nublado. E em Porto Alegre, variação de nebulosidade. Vamos agora às temperaturas. Vamos aqui ao mapa. Rio de Janeiro, mínima de 19, máxima de 27 graus. 5% de possibilidade de chuva, ou seja, pode dar praia, né? Brasília, mínima de 17, máxima de 29 graus. E João Pessoa, mínima de 23 e máxima de 31 graus. E pelas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, informa que hoje, na véspera do 1º de maio, vai apresentar um novo registro sindical que, segundo ele, sairá das páginas policiais para as páginas digitais. A medida vai permitir a redução de custos, agilidade maior e transparência. A portaria, que deve ser publicada amanhã, no Dia do Trabalhador, traz os passos necessários para o registro das entidades junto ao governo. O Brasil em Dia termina aqui, a gente volta amanhã às 9h45 da manhã. Eu espero você, tenha uma ótima terça-feira e até lá. Tchau! 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 Tchau!